Achei que era um pau desse devido aqui na verão Mara que ela não pula na água Fábio tem uma sorte de achar cobre Aí galera a gente pescando Descendo de barco Dá uma olhada no lugar que ta essa sucuri Nem mexe Criança Dá uns 2 metros Dá Olha Nem mexe Mas ta o que aqui dela? A cabeça dela Toca mais pra cima Pra frente Pra baixo aqui Dá pra ver a cabeça dela certinho Olha Tá vendo a gente não mexe Cara Caraca Vai dar mais de 2 metros a sucuri Olha lá Olha a cabeça dela Mas é Descansando Ei Se quiser descer pode descer E ai A cabeça dela bem de boa Amarelo Amarelo Ela não se mexe cara Incrível isso Aqui está Não Não lá O pique Você estava reto lá Olha Olha o pau Olha o pau ai Tinha uma Tinha umas fotos bem boas Tinha umas fotos bem boas